Olá pessoal, de volta aqui no canal para mais um vídeo, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou continuar com as plantinhas e vou mostrar mais um pouquinho das minhas suculentas. Então eu já te convido a ficar aqui junto comigo e acompanhar todinho o vídeo pessoal. Espero que gostem e se vocês gostarem, deixe aí seu like, deixe seu comentário. Quem está chegando agora no canal, eu já convido a ficar por aqui e vamos apreciar aí essas lindezas. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Pessoal, então esse foi o trabalhinho de hoje. Me contem aí nos comentários o que vocês acharam, se gostaram aí de acompanhar essas plantinhas junto comigo. Deixa aí também seu like se você gostou. E você que viu o vídeo aí pela primeira vez, já fica aqui comigo no canal, já se inscreva. Gratidão a todos pela presença e a gente se encontra num próximo vídeo. Tchau pessoal, até mais! Tchau!